Mudado, mudado. Mudado, mudado, mudado. E que já disse tudo o que tinha que dizer, está tudo gravado. As pessoas novas vão poder assistir e a gente pode repetir se quiser. Dica-lhe assim. Mas, a minha pica é... Se você vier igual o outro, me diz como faz. Pode cair a boca. Não faz, não. Eu estou brincando. Fala na verdade. É que showmos a base. É, diante de tudo isso, quer dizer, de tudo que o senhor está falando, se a gente confia, está tudo certo. Tudo o que é. Não, não, não. Olha a pergunta dela interessante. Diante de tudo isso que o senhor diz, se nós confia, antes de confiar, tem uma coisa. Acreditar. Se você acredita no que eu digo, a minha pergunta é, para que o senhor vai procurar outra coisa? Compreende? Eu não estou querendo dizer que eu sou o certo. Estou querendo dizer que se você... Eu gosto de ver assim. Olha, ouve o que o Fulano está falando. É igual o Gil que o Joaquim está falando. Para que você foi lá? Para ter confirmação? Então, você não acredita em eu. Mas a pergunta era justamente essa. Justamente essa. Quer dizer, se eu confie, se a gente confie em tudo é como deve ser, nada há para fazer. Não. A ajuda que a gente vai dar é a ajuda própria, certo? Sim. É o autoconhecimento. Quando você diz, vai procurar o outro, quer dizer, deixa o outro chegar para ajudar, você está dizendo, se conheça e acenda a sua luz. E quando acender a luz, não esconda dentro do amalho, põe no alto do monte para iluminar o caminho de todos. O alto do monte é esse, não é você, o rei. É você iluminar todos, todos que cegarem a você. Compreendeu? Agora, isso que o senhor falou, não é só confiança, é primeiro acreditar. E mais importante do que acreditar, é acreditar que acredita. Eu acredito, e quando eu acredito, eu não vou buscar outra coisa. Faz o exemplo, o time de futebol. Se você acredita no time de futebol, torce com ele, você vai torcer pelo outro só para ver como é? Se é igual, se é melhor? Não faz. Agora, o problema é que aí você, e aí você segue uma corrente, mas está sempre buscando razões para seguir aquela corrente. Aí não há quem, senhor. Esse é o ponto. O ponto é, aí também não importa se você lê outra coisa ou não, não é, pai? Ou se você vai ler outra coisa ou não. Não importa se você lê, se caiu na sua mão e leu. O problema não é o ler, é o popular. Inclusive, nessa linha de pensamento de Bela, decidir sobre o caminho, já decidi já, alguns, e até multiplicar informação referente ao caminho. Mas eu não batia muito em continuar outra coisa que eu já fazia. Que era o trabalho de uma radiestesia avançada. e eu achava que batia com a informação que tinha. Mas ontem, com a parede, de noite, eu refleti, meditei. Calma, bate. Bato. O meu velho, cada vez que eu venho aqui, pergunto, tá baita chatinho? Por quê? Porque se você pegar o que eu falei ontem para você, como é que você vai fazer o trabalho de EIT para você ajudá-lo para uma pessoa que te deixe melhor? Como é que você vai fazer numa apometia, seria impossível? Justamente. Mas você pode fazer uma apometia tendo em mente isso. Você pode fazer um trabalho de EIT ao mesmo tempo usando isso. Você pode fazer uma zila de um panda que tradicionalmente é simplesmente para atender. Fala, filho, que você está precisando. Ah, que o namorado volte, né? Você pode fazer tudo isso. Aqui, ó. Mas foi isso. Eu parei de fazer porque batia justamente a informação. Mas ontem meditando ali, não. Dá para fazer de uma forma diferente. Não precisa parar. Isso. Porque, veja, tudo isso, eu sempre disse para o velho, é ponto socorro. XPX, eu entender uma coisa. Quando você está mal, doente, você não pode ser tratado daquelas duas coisas. Você está muito mal. XPX, é ir para o ponto socorro, ser itabilizado. Depois que você é itabilizado, aí você vai para o médico. Aí você vai começar o tratamento da doença. Porque, na verdade, no ponto socorro, eles tratam a 15. Não a doença. então é a mesma coisa. Todos esses trabalhos, a Umbanda, o Cadeco, a Pometia, o que Oxê faz, essa mocha que eu falei da médica, tudo isso é trabalho de emesencia, trabalho de estabilização para dar força para o tratamento. Inclusive, eu queria sempre compartilhar a informação com as outras pessoas que quando a gente começa esse trabalho de dar informação, eu dou informação para o pessoal que já tem capacidade de entender. Mas, mesmo assim, desde que já tem capacidade de entender, alguns não vão continuar. É para o pessoal não se preocupar. É porque tem duas coisas, né? Só a capacidade de entender. É o querer entender. Justo, é o querer entender. tem muita gente que tem a capacidade, mas não quer. entender. E é para as pessoas não se preocuparem com isso, ficar frustradas. Eu conto muito a história de uma entrevista que foi feita por um grupo de espíritas com um médium, que, desculpa, com um empírito, que lá no mundo espiritual era o pastor Levanzelli. E aí os empíritas trouxeram eles diversas seções para explicar o espiritismo. Fazer a conversão daquele pastor do mundo espiritual. Depois de algumas vezes, o empírito diz, entendi. Agora eu entendi tudo do espiritismo, vocês estão certos. Aí os médiums disseram na mesma hora para ele, ah, então agora você vai lá falar para os seus. Eu não estou feliz dos entes que foram. Então, além de ter a capacidade, você precisa se entender que nem todos querem. Porque estão felizes aonde estão. E quem está feliz aonde está, você não tem que mexer com eles. Ele já é feliz. Não, eu digo isso porque as pessoas não começam. Isso cria essa frustração, né? Para não perder essa frustração. Olha, eu falo da seguinte forma. Quando eu falo muito das pessoas que não tem comida, as pessoas dizem para eu achar Joaquim, eu quero ver você falar isso para quem está passando fome. Olha, tem muita gente que está passando fome porque você não vai achar isso porque os zapatinhos... independente daquele amigo que não está aqui, acho que está lá embaixo. Em qualquer reunião dessa, eu tenho 100 carros. Tem o quê? Tem 100 carros. Tem, gente. A próxima parte. E a bancada fica cheia. podem ter certeza disso. Eu não vou conseguir coveter. Nem eu estou falando de coveter. Você passa a informação. Você não acredita, não acredita. O problema é dele. Não é meu. de cocado. Então, é isso mesmo. Agora, nunca desse de fazer o que você está fazendo. Você é do que for, mas aí, Joaquim, como é que eu vou incorporar com isso aqui? Você diz que nem existe pílito para incorporar. Aí, de repente, não faz, é teatinho. Culpa o seu papel no teatro da vida. Agora, você tem a coxieixa que é teatinho e você tenta levar aos outros a ter essa coxieixa. Nós tivemos um papo a respeito disso aí, da gíria, as coisas acontecendo. Não, eu fiquei tão de ter as ilas primeiro pelas pessoas que estão incorporando e pexijão e segundo para o lixo para socar mesmo. Veio Joaquim e disse que nada existe. Aí, o Joaquim fazia uma as ilas de um bando. Ele participa. Porque a vida vai continuar, né? E tem mais. Tem gente que eu conversei ontem que eu disse a gente que é tudo que eu falei. porque na hora de eu falar com a Peixoa do problema dela, eu não posso ser teórico. Eu tenho que falar do problema dela. Mas eu estou o Janduíche como base para falar o que eu falo. Compreendeu? A Merta me ensinou uma coisa muito interessante. Eu? A Merta me ensinou. O tempo é chico. Como é que a gente falou? Cíclico. Não. O tempo não corre a xí. Corre a xí. Cíclico, mexe a cá. Cíclico, mexe a cá. Cíclico, né? Lá na caixa do meu Sodó, no dia que nós estávamos falando... A memória é boa. No dia que nós estávamos falando... No dia que nós estávamos falando do inimigo de Deus. Já que não existe tempo de nós. Pula aí, né? Mas é. A memória é boa. Tem um papel...